Vou fazer revir esse quadrinho aqui, né? A morte de um rei Novo 52, né? Aqui é a capa, né? A lombada, tá? Não, culpa, né? Aqui foi um cuidado meu Aqui é o que reúne, né? São 17 a 19 A 21 a 25 É capa dura, tá? É papel conchê Aqui A história vai Rotei pro Jeff Jones e pro Penetre, né? E arte final pro Tim Parson E cores pro Roger Hanks Que acaba de agulhar em 17, tá? A história aqui é lá Em 2013, né? Não renasceu A banhe, acho que é a continuação disso aqui Segui espaço logo, eu vou deixar o tom de atleta Aqui, né? Vai ter Então, o Komen vai Não, ataque Então, eu vou ter um ataque aqui Ele Vai Ele vai, né? Enfim, tá? Esses piatas, né? Do navio Esse soldado, né? Que é um Ele vai ter Meio desafiado, o Komen Então, aqui, né? Ele vai O Komen, ele vai O Komen, né? Ele vai No mar O seu bag vai chamar ele, né? Que eu mando A Worda que vai falar com ele Vai ter a mesma sensação do Kossar, né? Aqui, ó O Né? O Komen vai falar com ele Conversar com ele Sobre a Mare Sobre o Armin A Mare vai Está aqui, né? Ela vai ser atacada, né? Para os policiais Então, eu vou comer Não vai ter essa sereninha Nossa Olha o bagulhão Vou pular Com os peixes Aí ele vai despertar, né? O rei morto Se você tiver, né? Aqui, né? Vai ter Aqui, né? O rei morto Já começa a atacar na Tantita, né? Então O Algo Vai ter Enfimitando o K2, né? Aí vai estar Olha a Tantita Aí vai conhecer, né? A irmã dele, né? Aí Galera, é muito ruim Fazer review Com uma mão só Aqui, ó Aí vai ter Uma discussão Sobre como está o Eles não Esse estudado E a E a É Tula, né? Não aceita muito bem ele Aqui Vai ter, né? A Né, né? Ela está com os policiais Um Comendo o Sagu Vuku O O O Vai ter, né? Aqui é o É A Né Vai ser daquela Baneira É morto, né? Aí a O caminho Onde a gente está, né? Chamar-se aqui A T Aqui o O O O O O O O O Da visão Jogado, né? Aqui Esse cara Eles vão estar Atrás desse cara Swart, né? Eles vão se encontrar, né? Até aqui Eu sei que vai ter Um ataque Aqui, né? Ameba Vai lutar com ele Correr a morto Aí também O O O O O O O O O Vai É Não é que Desse Ele Que Ele Vê Que Combustivo, né? Ele fala Saiam Vai ter Explosão É Aqui Aparece O Ex Na Mé, né? Ela Tá Em Casamento O Né? Tem O O O Aí Ele Vai Se Aliar A A Né? Só Tem A História, né? E E E E E E Tá Aqui, né? O Vulko, né? Vai ter O Corsair Vai A Mé Vai E O 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 Vasco, né? Ó Ó O O O Vou ter que falar uma coisa com ele, né? Faço bem a merda Ai, até interessante, né? Que o Nero, esse cara aqui, né? Vai Né? O Komen vai atrás da meia, ele vai achar Só que Vai ter uma coisa A Tantiga vai ser atacada pelo Cursaio Então Vai tentar sem ser os proletores Então a Tantiga vai ser atacada O Komen vem pintar o Rinho Morto O Rinho Morto vai Falar que ele não é Dillon Olha essa página aqui O Korsai né Atacando Ele é quem vai invadir né Ele é quem é a sala do trono Ele tem a O Komen tá efetando o Rinho Morto né Até que a meia vai Vai subir o Neos né E o Neos vai Se aliar ao Rinho Morto Então O Korsai vai estar na sala do trono né Então Eles vão perseguir né Até que Acho que o Komen E aí Os montanhas do Worm né Vai ter uma Estil Atlantis né Vai ter atrás do Worm né Esses dois Atlantis Sem ser humano Aqui vai ter um ataque né Aí até que o O Komen chega né Até que ele Até que ele consegue Essa aqui é a turma que ele chamou Ataque o Korsai Vai descer o Atlantis né Nas manas Tudo Aí o Rinho Morto vai atacar Tá vendo que tá vendo Só que Aí eu vou acordar né Em seis meses que ele ficou em coma Aí o A edição né É vinte e quatro Então Aqui Vai ser Um flashback né Que falou sobre Então por isso que eu vou Que é chamar ele Vai falar aqui né Que o Rinho Morto Lhe deu o Shebel Só que Quando a cidade estava Sobre o Círculo do Korsai O que teve Contra a cidade Ele tenha morrido né Mas Talvez né A Aqui ele vai descobrir né Dos sete mais né Aí vai ter a Aí o Vulcan Eles vão descobrir né A história Tocando aqui A história do Rei Atla Como aconteceu né Porque ele foi Porque Quem é esse Rei Morto Então o Rei Morto É o Rei Atla Então ele vai se dar Do bem em mão E ele vai fazer Afundar o Atlântico E até aqui Depois vai revelar né No final Vai revelar né Que Aqui fala né Que ele não é descendente O Hulkamain Não é descendente Do 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 Rei Atla Do irmão dele Que é o vilão Que o traidor Acaba encadenado né Aqui ele vai Requestar né Ele vai Opa Ver mais a Resporda É Então ele vai tentar né Ele vai conseguir Aqui né Ele vai Resgatar a merda Ele vai controlar as criaturas Do foço Aí eles vão lutar né Com o Rei Atla Com o Rei Morto Aí até aqui ele Consegue né Só que a merda Vai fazer A barba Ela Só que ela Comenta né Que ela Ela não pode né Depois ela Nega pra terra né Depois ela vai voltar né Só que ela Pede A barba Eu tenho Essa barba É uma dupla Então a edição Acabar aqui não É o polo Quando Aqueles humanos Aqueles satélites Foram Na Visão Tem uma explosão E o homem fugiu Essa humana aqui Salvou ele E o filho dela também Não Ele Acho que foi Ele salvou ela E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o Remorto Esposo Do Swyte Lembra As capas 17 e 18 E aqui As capas 19 Completa E a capa alternativa 19 Pro Turnbook 20 20 A 22 24 22 22